E salve galera do youtube, eu sou o Luz, que sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal Galerinha, hoje eu tô jogando aqui com o Ash, mano, ó Ash tá de DC, fechamos o dualzinho e viemos trollar nesse hora aqui Galerinha, é pra tá saindo o áudio dele, porém, eu gravo no celular, então Ah, filho de pobre Tá demajada, builds e runas na tela Pra vocês, beleza? Galerinha, eu quero testar uma build nova, mano, Ctrl 30 Eu não sei se vai funcionar mais Tentarei, né? Tentarei Não custa nada tentar Tentarei, mano, é um personagem extremamente chato, mano Porque ele regenera a vida, cara Ele é um gara em 2.0 Porque em vez de ele fazer tanque, ele faz dano Eu vi com os itens errados, chato Eu achei que seria VN top Mas do nada os malucos me tacam uma VN ADC Ele toma VN jungle Aí eu fiquei sem saber o que fazer agora, né, cara Meu Deus, não saiu a barreira Ah, começamos bem, dando first blood pro trinta Coisa ótima, Luz, que coisa ótima Fica igual uma mula na lane E não usa a barreira, porque... Pra que gastar barreira? Né? Pra que gastar barreira? Ai, mano, tem hora que eu faço cada coisa que eu não entendo, maluco Se tivesse que incendiar aqui, a pegada era outra, mano Eu seria mais agressivo com o meu flash, mas... É, né? Vou focar em me recuperar na lane primeiro, galerinha Quando vocês começarem assim, que vocês deram first blood pro inimigo Foquem-se em recuperar na lane Através do farm e item, beleza? Fui base Como o trinta tem vantagem de gold em cima de mim O que foi que eu fiz? Vi que dava pra fazer uma partezinha de um item Que me ajuda a lutar contra ele, mano Fui base Vou lutar só pra ele... Só pra resetar a passiva Se o Lee for esperto, ele pega o kill Se o Lee for esperto, ele pega o kill Nice Nice, Lee Boa, trinta é muito chato, mano Muito chato sem trinta, você é deido Agora sim, vou da base Me recuperei um pouco, tá tranquilo Galera, me desculpa esses barulhos de galinha aí É que os caras que aparecem no vídeo, mano Tá vendo, tá vendo? Destaque pra jungle As galinhas da jungle estão tudo aqui em casa Isso ficou meio estranho, chato Ignorem Galera, lembrando Live hoje, sete e meia da noite Eu conto com a sua presença, beleza? E, é claro Deixa o likezão nesse vídeo, mano E mais ainda, se inscreve Você vai estar me ajudando demais E não custa, é de graça, mano Se inscrever no canal Você sabia disso, não, hein? Ih, rapaz, então aviso pra você agora Se inscreve É de grátis, mano De grátis Nem de graça é, é de grátis, mano Por que eu ativei o meu ghost? Meu Deus, deu hit na hora que resetou Concentra, Lusca Concentra-se Senão vai ferrar tudo Passando vergonha, mano Já tô passando vergonha aqui nessa play, cara Boa Li, boa Li Tá o bico do Li Cara, eu fiquei esperando o bico do Li, morode Não deu pra destacar passiva Na hora que eu tô fazendo Tá dando certo, menor Odeio contar assim, véi Tem dia que qualquer coisa Que você vai fazer Dá errado Se você respira Uh, respirou errado Na partida já morreu Triste, cara Triste Revoltante Revoltante, brother Eu vou descer aqui Meu Deus Vou tomar ult Vou tomar ult, Malf Para ele, Morgana Olha, olha Que level para ele Ai, não Ai, cara Que partida Filha de uma mãe Com vocês também Assim, chat Tem dia que nada Que vocês fazem No jogo Dá certo, mano Meu Deus Tem dia que Tudo que eu vou fazer Na minha play Dá errado, maluco Tudo, tudo, tudo Tudo Pelo amor de Deus Se eu vou guardar Em vez de guardar Jungle No meio da rota Aí não dá não, cara Aí não dá, mano Boa ali Vai me dar um goldzinho Agora 750 de gold? Não 450 de gold 0-2, mano Que vergonha Para que tu quer Kill, sup? Me explica, sup? Para que tu quer Kill, brother? Meu Deus Eu bati na Mano do céu Chato Eu bati na Ward Maluco Então, falta o Lucian Regenerar ali Infinito Voltar pro jogo E acabar comigo Porque, pelo amor de Deus Não aguento mais não Ah, não Coeche 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 O Ashe rouba Meu kill ali, cara É nosso, chat É nosso, chat Cadê o Licin? O Licin tá dormindo Na jungle Por que o Licin Tá na jungle? Eu liguei o Ghost Depois que ele ia fugir Mano Mano Desisto Cara, o que tá tendo Comigo hoje, mano Tá tenso, véi Um 3, mano Nada que eu faça Tá certo Cê é doido Daqui a pouco Até os ataques básicos Que eu vou dar Tá errado Nunca mais eu faço essa build, mano Já aviso pra vocês Não faz não Custa testar uma coisa nova Meu Deus do céu Que build podre Tá sendo esse Tô sem dano Pelo menos até agora, mano Tá faltando dano Acredito que eu matava ele, né? Mas fazer o que, cara? Fazer o que, né? Dá-lhe o supe Nenhum meta Nenhum meta, mano Nice Cortei minha própria Oh, o que foi isso? Passou que nem um trem? Preciso correr Preciso correr Se eu ficar Eu vou morrer É 2 barra 3 Agora eu tô melhorando Agora eu tô vendo Que essa partida tá sendo boa Brincadinha Tá ruim ainda, mano Tô muito ruim Cê é doido Cê é doido, meu irmão Pegar o aronga e vou base Eu acho Não, tudo em luta aqui no meio Tô sempre ajudando o time, mano Eu sou quase um bombeiro Pra citar a sala da vida De esses malucos E o dinamintropa Então eu sou um Da vida Ah, que bagulho estranho Mano, olha pra ele Ah, não Espera, gente Eu sou um dares E se eu puxo Era 2 kills nosso, mano O cara tá muito emocionado Ah, infeliz Ainda tá fazendo split Ganhamos um flash E agora vamos ganhar uma ult Ai, 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 ai E lá vamos nós Death de novo Ah, não, mano Sai de mim, cara Deixa de ser irritante Dá escudo, morgue 3 barra 5 Mano do céu O lado bom, chato Que apesar de tá dando tudo errado pra mim Mano, eu não tô fidando Tá ligado? Eu tô fazendo o máximo que dá pra me fazer Apesar de eu tá com azar Eu tô unindo os objetivos Tô gankando Tô fazendo a fonte na PF Pro meu time Tem uma chance de matar alguém Ah, não Ah, não 3 dias de stun Ali na parede, cara Maluco Até quando tem tudo Pra não matar os caras Dá errado, chat Meu Deus Ai, ai, cara Tô pensando no que que eu faço aqui, chat Pra ter mais impacto nesse jogo Pelo amor deus Pelo amor deus Meu Deus Esse cara é burro Os caras startou o baron Os caras tem lá Pedido pra perder, mano Oh, glória Irmãos Irmãos Por que eu dei 4-6, mano Era pra ficar 5-6 Pelo menos Era menos feio Era menos feio Mas eu tô jogando Igual o animal Igual o animal Fiz o básico, chat Meu Deus Que? Galera Como não pegou Como isso não pegou, meu irmão Tô falando Tô falando pra vocês Hoje não é meu dia, não Hoje não é meu dia, não Só porque eu falei Hoje eu vou gravar com o Ash Chamei o Ash pra gravar Ash topou Vai dar nisso Dá tudo errado Você odeia Riot Games Você odeia Riot Games Você odeia Riot Games Por que? Por que? Mas ganhamos Bom, galerinha Isso foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Sapeca aquele likezinho gostoso Se inscreve se for novo por aqui Muito obrigado por assistir esse vídeo Beleza? Tchau, tchau E até a próxima Aí, galera Perdi minhas 10 vitórias seguidas Acontece, né? Fazer o que? 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 Obrigada.